Tô tirando desse ponto. Como eu não tô tirando, eu vou raspar, pra ele cair no chão. Então, olha, eu tiro, raspo, entro pisando. Eu entro pisando com um, posso sair de lado, de novo. Daqui, mão lenta, junto, puxado, de novo. Centro, cai no chão, e com eco, piso.